Na madrugada de hoje, no bairro dos Ipês, aqui na capital. A vítima estava em casa quando foi assassinada. Bora ver. Denilson da Silva Araújo foi morto aqui na casa dele, no bairro dos Ipês, aqui na cidade de João Pessoa. Sargento Henrique vai explicar pra gente como é que aconteceu toda essa situação. Denilson estava sentado próximo a essa mesa, estava jogando videogame. Quando três indivíduos adentraram aqui no beco, aqui é uma vila, e vieram até o final da vila, subiram essas escadas que estão aqui, pegando o Denilson de costas. O mesmo foi surpreendido com os disparos pelas costas, que o atingiu cabeça e pescoço. O Denilson tinha algum envolvimento com o mundo do crime? Há alguma linha de investigação já pra se seguir? Olha, a Polícia Militar colheu alguns dados e vamos manter em sigilo, até porque pra não atrapalhar as investigações. Vamos repassar essas informações pro delegado de homicídio, pra que a competência agora cabe à Polícia Civil, a delegada de homicídio, pra investigar e chegar até os autores ou os autores desse homicídio. A gente conversou também com a companheira do Denilson, que conversou com a gente, falou sobre o desespero de ter visto o companheiro dela acabar morrendo. Quando eu escutei, eu ia levantar, mas foi Deus que me segurou na cama, né? Se eu tivesse levantado, o disparo da parede ia pegar na minha cabeça. Você vivia com ele há muito tempo? Quatro meses. Quatro meses. Sabia de alguma coisa? Ele vinha sendo ameaçado? Ele falava alguma coisa pra você? Eu nunca me viajava dessas coisas, não. Era usuário de drogas? Ele usava calcário, não. No momento ele jogava videogame, né? Nem viu quando chegaram. Não jogava. Não tô vendo nada. João Tiago para a Rede Tambaú de Comunicação. Tá aí, né? E olha, teve outro homicídio agora há pouco.